Salgado? Qual salgado você quer? Vamos aqui, vamos aqui. Coxinha? Obrigado. Quanto? Sete reais. Você resolveu o que vai acontecer. Bota a pena pra gente ver isso. Ixi, você não tem dinheiro mais trocadinho assim? Não quero que não tenha. Ixi, eu tô assim. Nem troco, deixa eu ver aqui. Não tem respeito, não? O que foi? Você não guarda dinheiro no peito? Não, não pode. Não, nunca guardou? Não, não quero mais. Você não vai querer levar o salgado? Não, mas você já tomou o suco, você tem que pagar. Não, só eu perdi uma namorada. Ah, não, não, vou embora. Satisfeito? Tava bom o almoço? Ótimo, ótimo. O de vocês foi um suco e dois almoços, é isso? Isso. Trinta e nove. Você já tinha almoçado aqui já, não? Não, primeira vez. É? Tô boa. Você não tem uma nota menor? Você não tem trocado aí? Puts, hoje eu tô tão ruim de troco. Tô sem troco hoje. Caramba, viu? Deixa eu ver aqui. O que foi, amiga? Se a gente atender alguém, tô com meu namorado e o respeito. Eu gosto de guardar o dinheiro aqui, entendeu? O respeito, olha. Você nunca guardou o dinheiro no peito? Não, acho assim, não. Minha avó que me ensinou. Então, e o pior que agora... Cada um guarda o dinheiro onde quiser. Cada um guarda o dinheiro onde quiser, né? Vê logo isso. Fazendo você rir muito. Não, isso aqui é... Não, isso aqui é...